Salve, salve, Nação Ativa curitibanos! Muito boa tarde! Hoje é dia 26 de fevereiro de 2020 e o Nação Ativa está no ar! Bem, eu estou aqui com um teólogo, né? Novo colunista do Nação Ativa. Que honra! Estou com o Lamartine Oscar Veiga. Nosso querido Lamartine. Quem acompanhou o Nação Ativa nesta semana viu que nós postamos sobre o Carnaval. Nós estamos aqui agora em uma matéria de repercussão. Tivemos muito questionamento, porque em Curitibanos, Lamartine, nós tivemos um Carnaval diferenciado. Esse ano nós tivemos apenas uma escola básica estadual fazendo o Carnaval da cidade. Mas a gente tem que saber e falar sobre cultura. Muito obrigado por nos receber, Lamartine! Bom, eu, Alexandre, a nossa saudação a você, a todos da Nativa, a todos os que fazem essa nova mídia social de Curitibanos. Nós estamos contentes por estar contigo. E a gente fica muito honrado quando, de repente, alguma coisa tão prática que a gente faz se torna repercutiva, se torna legal para a comunidade. E o papel da comunicação é ser interventora. Não é necessariamente uma oferecedora de respostas, mas uma provocação a determinar os fatos que estão acontecendo no momento. Isso sim é história. Nós tivemos o Carnaval agora no Rio de Janeiro. Ontem, São Paulo já anunciou a vencedora. Foi uma escola águia de ouro que apresentou o enredo sobre o Paulo Freire, que foi um grande educador. Então, estamos aí, o Carnaval mostrando a cultura de uma forma didática, que ele faz. Sim, o espaço social da cultura é justamente esse. E no processo de mediatização, de envolvimento direto da sociedade, nós temos o samba, como o samba do Carnaval, como referência social e de repercussão, atemporal ou a sanzonal, como é o Carnaval. O grande desafio nosso é entender o Carnaval como uma manifestação cultural, mística, emblemática e motivadora, que envolve todos os ritmos, todos os gêneros, todos os campos, todas as danças, todas as espiritualidades, que são múltiplas no território brasileiro. O samba é a referência porque ele está na televisão, ele vai fundo. Mas a cantoria, a regionalidade musical do Brasil, ela traz todos esses reclamos, traz todas essas celebrações e, gradativamente, nós vamos descobrindo que o Brasil, ele perpassa os períodos sanzonais. O Brasil é uma perenidade dentro do espaço social. E esse é o desafio que nós temos enquanto cidadãos e cidadãs, não importa que São José do Serrito, não importa o Coratibanos, não importa Santa Catarina, importa todo o Brasil, onde nós somos os sujeitos ativos, não pela nacionalidade dessa sociedade. Muito bacana, sabe as palavras, né, Lamartine? Realmente, nós estamos em um período que a cultura, a educação tem sofrido grandes baixas, né? Então, assim, vale toda manifestação social aí para resgatar a nossa cultura, né? Como Lamartine está falando aqui, nós estamos em São José do Serrito hoje, né, nós viemos aqui conversar pessoalmente com essa ilustre pessoa, seu Lamartine, e tentar extrair dele o maior possível, né, de informação, agora falando sobre o tema carnaval, né, Lamartine? Então, é que nós entramos agora no período de quaresma, isso, Lamartine? Bom, deixar bem claro para as comunidades que a quaresma, nesse período dos 40 dias, é apenas um memorial, é uma doutrina, é um princípio da organização da Igreja Católica Apostólica Romana. Não são todos os cristãos que estão envolvidos com a quaresma. Ah, não são todos os cristãos que estão envolvidos com a igreja católica? Não são todos os cristãos, as igrejas pentecostais não estão envolvidas diretamente no segmento da quaresma. Nós temos, junto com a Igreja Católica, a Igreja Luterana, das suas várias vertentes, a Igreja Adventista, a Igreja Anglicana, tem o calendário que nós seguimos. Claro, tem algumas diferenças, mas as datas, que nós chamamos de resguardo, ou de penitência, ou de reflexão, poucas igrejas cristãs é que comemoram, que praticam, que exercem esses, que nós chamamos de exercícios espirituais. Então, isso é específico da Igreja Católica, como uma forma de preparação para a celebração maior do cristianismo e a ressurreição de Cristo, que nós chamamos de Páscoa, né? Que o comércio, toda a sociedade está inserida, porque toda criança ganha um chocolatinho na Páscoa, mesmo não sendo cristão, aliás, alguns não, mas grande parte da nossa sociedade comemora a ressurreição de Cristo, então esse período exerce todo esse momento. Você toca num assunto, é muito caro pra mim e pra nós, teólogos, na maioria, que é a questão do comércio. Quando o mercado torna-se o sujeito central da propagação de uma imagem, de um sentido, de um pressuposto da religião, alguém perde nesse sentido. E nesse caso, é a mensagem religiosa que perde, é a mensagem confissional que perde, porque você enrompe o processo confissional e insere um outro elemento confissional nessa história, que é o mercado. E vai passando o termo, as pessoas vão perdendo o valor real, né, do carnaval, quaresma e Páscoa, e depois vira uma coisa, o carnaval é festa e a Páscoa é entregar chocolate. Não é isso, né, Lambertino? Tudo se tornou, nessa sociedade onde todos nós somos produto, se tornou todo um grande processo de distribuição e acessibilidade pra quem tem esse recurso de um produto. A Páscoa, o Natal, todas as celebrações, as festividades nacionais, todas elas se tornaram grandes produtos. Se você não vende mais como um evento social, como um evento religioso, como um evento espiritual, isso é vendido como um produto acertado. Ele é agregado, não é nem o produto principal mais, ele é agregado a uma marca que vai na forma de um bem. Esse bem é o chocolate, é o panetone, são as balas, são os confeitos, etc. Enfim, isso é a possessão, entre aspas, de um Deus, sobrepujando outro Deus. O Deus da confissão de cada um, da fé cristã, ele perde o espaço para um Deus, para uma ontologia maior, a gente chama de mercado. Esse é o desafio que nós temos no século XXI. desconstruir ou desmontar a ideia de que esse tal mercado, ele é o sujeito final da história. Interessante. Realmente, nós sabemos as palavras, Lama Martínio. Esse é o nosso desafio, não religioso, mas agente social. Exatamente. Porque a sociedade está sempre em evolução, Lama Martínio, não é uma coisa estagnada. Então, a gente tem que procurar os caminhos certos, respeitando os costumes e seguir adiante. Realmente, eu vejo que o comércio é necessário, nós precisamos adquirir bens, esse tipo de coisa. Porém, temos que respeitar o credo. E por que vem a Páscoa? Da onde que vem? Qual é a mensagem da Páscoa, Lama Martínio? Você, como teólogo, assim, como é que você vê a questão Páscoa, né? Período Carnaval, Quaresma e Páscoa. Qual é a mensagem da humanidade? O que a humanidade aprendeu com esse período, digamos, que nós estamos comemorando a Páscoa? Bom, primeiro, eu vou deixar bem claro para a comunidade toda que a ideia de Carnaval, de um determinado festejo, ela não é recente. Ela tem pelo menos 4 mil anos. Ela vem do Egito antigo, passou pela Babilônia, pela Mesopotâmia, muito antes. Os judeus, os judeus, a saírem do Egito, né? Os hebreus eram antes, os judeus e hebreus ao saírem do Egito, ou os povos semitas ao saírem do Egito, eles construíram memoriais. São lembranças de tempos vividos, tempos alegres, tempos tristes. Destes tempos, um que marcou muito os judeus foi o que é chamada de Pessach, o tempo da passagem. Essa passagem se celebrava. No princípio, a superação, a conquista da liberdade, a busca e a chegada da Terra Nova, e com o tempo ela foi se transmutando e transformou na festa das fertilidades, na festa das primícias. Ou seja, naquele período, naquele momento do verão, onde se celebravam as colheitas, se celebravam as melhorias de vida, se celebravam os novos tempos, o Pessach, de uma festa da libertação, se tornou uma festa de agradecimento, de conquista, de sucesso, podemos dizer assim. Ou seja, a Páscoa também é uma prova de que você pode ser um homem novo, uma mulher nova, um ser humano novo, e a partir desse homem novo, dessa mulher nova, você pode ser uma sociedade nova, uma sociedade diferenciada, uma sociedade que caiba em mais pessoas, porque a sociedade de hoje, ela é limitada. Nós temos, por exemplo, numa cidade de 10 milhões de habitantes, como São Paulo, que tem uma vida realmente interessante, justa e respeitada, na passão de 3 milhões. O restante se supera. Um se afunda, outro se desespera. É esse tipo de Estado, esse tipo de motivação que a gente traz dentro da Páscoa, é que é importante ter conosco. o espaço da superação e da abertura, da acessibilidade para as emergências humanas que precisam sobreviver, que precisam viver, que precisam ser dignificadas. Quantas vezes a gente nos diz para si mesmo, eu preciso me reinventar, agora eu sou um novo eu, né? Então, essas datas, elas servem para a sociedade em si refletir primeiramente, né? E se reinventar, mais ou menos, nessa linha. Nessa linha, por exemplo, cientificamente, o ser humano se transforma a cada sete anos. A nossa pele, nossos organismos, a cada sete anos, eles se renovam. Eu sempre brincava com meus alunos no seminário, que o tempo, ele vai nos desmontando por fora e nos reconstruindo por dentro. Por isso, os sábios, por isso, os grandes contadores de história, os grandes narradores da vida, foram experiências que eles foram adquirindo na sua caminhada externa, na sua corporeidade externa, que gradativamente foram se adentrando, entrando para dentro desse corpo e se tornando espírito. E ao se tornar espírito, se tornam narrativas, se tornam memórias, se tornam emoções, se tornam sentimento. Por isso que, através do tempo, nós vamos ficando mais calmos, vamos ficando mais pacíficos, vamos tendo mais cuidado com os passos, vamos tendo mais cuidado da forma de olhar. Tudo isso são experiências que nós vivemos. Eu não gosto dessa, ah, naquele tempo era ruim, naquele tempo era bom, não é. São experiências que nós fomos gradativamente vivendo e foi nos transformando por dentro, foi nos remodelando por dentro. Por isso que eu gosto muito, como bom agostiniano, de tudo que Santo Agostinho escreve, ele tem uma frase muito curta, ele diz assim, tomemos cuidado com os homens de um livro só. Nós precisamos ler o sentido da vida na sua pluralidade. Não é a partir dos meus anseios, dos meus desejos, das minhas vocações localizadas, mas de como a minha presença está no mundo, como esse mundo está dentro do mundo. Esse é o desafio. Isso é a experiência de Santo Agostinho, um dos homens mais sábios da história do Ocidente, um grande mestre de filosofia, um grande teórico, um dos mais importantes advogados, se não o primeiro do Império Romano, o Império Romano. É desse cara que a gente se embebe a experiência da organização social e da formatação dos sentidos da nossa espiritualidade, do nosso cristianismo. Então, nós precisamos desses agostos. No meu caso, especificamente, é Santo Agostinho, mas nós temos tantos outros místicos, todas as religiões têm os seus místicos, a quem o devoto segue. Isso é muito importante. Isso é muito legal. Bem, nós já estamos com quase 15 minutos de papo. Vocês viram que o papo vai ser grande aqui. Tem muito assunto na Martina e realmente é um posto de informação. Agora, conhecendo ele pessoalmente... Nós tínhamos quatro minutos. Era quatro minutos. Bom, depois você vai editar e tira 98%. Não vou tirar nada. Vai continuar esse daqui. Nós ficamos por aqui por agora. Eu vou continuar aqui com a Martina e em outras oportunidades nós vamos estar lançando mais vídeos falando com Lamartine e Oscar Veiga, nosso novo colunista do Nação Ativa Curitibanos. Para vocês de casa, aquele abraço e um beijão.